Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha muito, muito legal da minha fritadeira elétrica da Britânia E antes de dar início a esse vídeo, já quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal Já faça sua inscrição aí, deixe seu like nesse vídeo pra ajudar na divulgação Já fazia um tempinho que eu tava querendo comprar uma fritadeira elétrica Porque eu sempre ouvi falar muito, muito bem de fritadeira elétrica, dos benefícios aí que traz pra saúde Mas eu sempre achei muito caro, mas dessa vez eu achei uma bem baratinha na loja mesmo, não foi no site, viu? Eu paguei o valor de apenas R$250,00, foi na Casas Bahia que eu comprei ela E super tá me ajudando a cuidar da minha saúde, porque pra quem não sabe, eu tenho colesterol altíssimo E eu vi a necessidade de estar adquirindo uma pra me ajudar a controlar o meu colesterol Gente, essa é a fritadeira O modelo dela é a iFry Pro Saúde A capacidade dela é de 3,2 litros Mas a capacidade da Cuba é de 4,4 litros, tá bom? Ela vem com esse design aqui preto e esse detalhe aqui em inox Aqui é a temperatura, varia de 80 até 200 graus Celsius E esse botãozinho aqui é o tempo que você quer que ela fique ligada Que varia de 5 minutos até 30 minutos Quando ela está em uso, esses dois botões aqui ficam ligados Mostrando que ela está em uso E quando ela termina, o tempo que você colocou, ela dispara fazendo esse barulhinho Aqui, nesse barulhinho mostra que o tempo que você colocou pro preparo já foi Ó, pra abrir ela Você empurra esse botãozinho branco pra frente E puxa o cesto Aí o cesto dela é assim, nesse tamanho aqui Esse cesto, ele é antiaderente, tá? O que é muito importante E pra remover o cesto da Cuba Você faz assim Aperta nesse botão aqui E empurra pra cima E está removido Olha que interessante, tá? Depois é só colocar de volta Gente, eu já usei a minha algumas vezes E como vocês podem ver O cesto tá intacto, tá bom? Eu tô usando de acordo com o manual de instrução Fazendo a lavagem dela De acordo com o manual de instrução Pra não dar bolhas aqui na antiaderência dela Já tem umas duas semanas que eu tô usando a minha E até agora não teve problema nenhum Depois pra colocar de volta É só você empurrar Aí faz esse barulhinho aqui pra colocar de volta Aqui atrás vem uma instrução É de como você vai deixar a saída de ar Longe de alguma superfície Que ela está próxima Por exemplo, tem que ser 10 centímetros da parede Ou de qualquer objeto que esteja próximo Pra não danificar aqui essa saída de ar E nem prejudicar a saída de ar, tá bom? Que pra ela manter o funcionamento bem Ela precisa ter essa saída aqui de ar Gente, sério Eu não sei como que eu vivi sem fritadeira elétrica antes É muito boa Muito prática mesmo pra cozinha Com relação ao gasto de energia Eu percebi sim que veio uma diferençazinha Na conta de energia Mas é algo que compensa você pagar Porque o gás está um absurdo E usando a fritadeira elétrica você economiza o gás também, né? E também faz bem pra sua saúde Eu já fiz pão de queijo nela Ficou muito, muito bom pão de queijo Já fiz batata frita A batata frita eu não achei assim muito legal Porque eu acho que eu coloquei a batata errada Porque tem uma batata ideal, né? Então a batata frita ela não me agradou muito Mas o peito de frango ficou maravilhoso Nossa, eu nunca comi um peito de frango tão gostoso Como eu comi nessa fritadeira elétrica Então, gente, o vídeo de hoje foi esse Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like aí embaixo E se inscreva no meu canal pra me dar uma força E até o próximo vídeo